e fala aí meus amigos do canal variedades é bem mato grosso trazendo mais um vídeo bacana aqui para vocês pessoal olha aí pessoal meu sistema de gotejamento mais eficiente e é tá vendendo agora no mercado aí de agropecuária nessas lojas agropecuária esse produto aí pessoal você faz aí seu gotejamento você mesmo faz aí uma garrafa de 333 litro é o mais adequado para você fazer é que você regula pessoal você regula mais rápido menos rápido então esse aqui pessoal é mais eficiente eu tô eu vou colocar um sistema desse aí lá na minha minha roça pra aqui pessoal eu coloquei durepox fiz o buraquinho a garrafa introduzi ele até nesse gargalo aqui nessa marca aqui pessoal tendo esse gargalo aí e aí eu coloquei durepox e aqui pessoal você controla vazão mais rápido menos rápido olha aí você que controla esse pé de mangueira aí entendeu pessoal esse aqui é mais indicado do que fazer aquele de cotonete lá que lá não dá certo não pessoal já tentei várias vezes ele em top ele dá problema e dá problema e eu vou fazer um teste lá na na roça pra melancia impede melancia vou ver se vai dar certo isso aí eu acredito que vai olha aí fica gotejando aí pessoal ó você regula aí o a torneirinha vende nessas loja aí de produtos de agropecuária top mesmo pessoal top da galáxia e faz o seu aí pessoal coloca aí lá na sua planta beleza pessoal forte abraço até o próximo vídeo e aí